A noite vai ser boa De tudo vai rolar, vai rolar Há de certo que as pessoas querem se conhecer Se olham e se beijam numa festa genial Na madrugada vitrola rolando luz Tocando o BB King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia emana de todo prazer A energia emana de todo prazer